Hoje eu vou fazer um chá de abacaxi, maracujá e gengibre. Esses três são ótimos para fortalecer o seu sistema imunológico. Eu tenho aqui então duas colheres de sopa de abacaxi. Vou colocar já direto aqui na parte do infusor. Eu cortei em pedacinho bem pequenininho, que é para ficar mais fácil de você depois pressionar. Eu tenho casca de gengibre. Agora, se você não quiser usar a casca, é só você ralar o gengibre. O maracujá que eu vou usar é esse aqui, o maracujá roxo, que eu encontro aqui em Portugal. Mas aí no Brasil, você use o maracujá amarelo. Esse aqui é pequenininho, mas para a quantidade que eu quero é o suficiente. Eu estou usando metade de um maracujá desse. Eu já tenho aqui 400 ml de água, que está bem quente. E eu vou colocar um pouco logo aqui por cima. E com o meu socadorzinho, eu vou apertar para que saia todo o sabor dos meus ingredientes. Agora, não fique triste se você não tiver um bule como o meu. Você pode colocar todos os ingredientes numa leiteira ou numa panela mesmo. Colocar água fervendo por cima. Aí você vem até com aquele socador de madeira mesmo e pressione para liberar o sabor. Aí ou coloca a tampa, ou então você pode colocar um prato por cima. E dessa maneira, você vai ter o seu chá. Aí depois é só coar. Então agora é só você ir colocando mais água e ir pressionando para liberar o sabor. Como eu tenho tomado muito chá de manhã, eu tenho usado também um quarto de xícara de pectina. Eu tenho usado a pectina de gengibre. Que dá um saborzinho também muito bom no chá. A de maçã. E a de beterraba. E sabe o que é bom? A pectina também ajuda a gente a emagrecer. Eu acho que já estou ficando até mais fininha. A sementinha de maracujá já está limpinha. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Olha só, toda a polpa que estava grudada aqui nela já foi liberada. O abacaxi já está super amassadinho. E o gengibre também, ou seja, perfume na minha cozinha está uma delícia por causa desse chá altamente aromático. Agora é só a gente colocar a tampa. E aguardar alguns minutinhos para que realmente todos os sabores fiquem em harmonia. Eu não gosto hoje em dia, que foi uma coisa que eu aprendi e achei ótimo, adoçar o chá. Aproveito a frutose dos ingredientes. Mas se você quiser, use o adoçante de sua preferência. Inclusive até mel. Ou a minha filha, que às vezes, quando está muito frio, ela gosta de colocar uma colher de geleia. Às vezes uma geleia forte, tipo gengibre com pimenta. Então vamos lá. A cor ficou super delicada. Ai, fiquei com água na boca. Hum, que delícia, gente.